Música Vamos Chico, salvar a Princesa Lunar Vamos usar a estratégia DC-62 Vamos! Qual era mesmo? Eu vou por aqui, você vai por ali Não podemos deixar que o monstro invisível nos veja Cuidado, ele viu vocês Não podemos deixar que o monstro malvado ganhe Môncio invisível, luta comigo se você for mal Vou pular daqui até a ilha Lá vou, eu preciso do nós Que foi isso? Ficou de noite de repente? Não, só foi um corte de luz Ah, essa não Agora vai aparecer o monstro bigode preto E quem é esse? É um monstro que aproveita para assustar quando está escuro Eu acho que vi um assim O que foi que você disse? Onde, onde? Calma gente, peraí, deixa eu ir com a saída lanterna Ei, já vi Ele mesmo E tem bigode Preto, tem bigode preto É o mesmo monstro que está debaixo da minha cama Só porque a gente está no escuro, vocês estão pensando que estão vendo um monstro Monstro, não existe Vai ver que sim Já vimos antes? Eu vou até ali e vou mostrar para vocês que não tem monstro nenhum Um, dois, três O monstro tocou o Zé, vamos salvá-lo Oi, sou eu E o monstro? Não sei, deve estar por aqui Tive uma ideia Que tal da gente iluminar todo o esconderijo e mostrar que não tem nenhum monstro aqui Eles se espantam com a luz Vamos dar um super sustão neles como super poderes de pirata espacial Voltou à luz É, e não existe nenhum monstro Viu só? Monstro não existe Claro é Eu já sabia disso Não existe nenhum monstro Polícia Prioridade